Há 40 anos, um sonho começou a ser construído em solo baiano. Desde então, a Gujão Alimentos se orgulha pela sua história de sucesso, tornando-se uma das maiores produtoras de frango do Nordeste. Com toda a cadeia produtiva, a Gujão destaca-se como uma empresa sólida e eficiente em todos os seus processos. Uma referência de ponta a ponta no ciclo da avicultura brasileira. A Gujão Alimentos não para de crescer. Com ética nos negócios, investindo em tecnologia, infraestrutura e capacitação de toda a equipe garantem um resultado de excelência dos produtos da marca Gujão. Utilizando as tecnologias mais avançadas, Todos os processos são rigorosamente monitorados para garantir total controle e segurança alimentar. A Gujão incorpora a preocupação com o meio ambiente no dia a dia da sua organização, através de práticas sustentáveis que abrangem desde a redução do consumo de água e energia até a gestão eficiente de resíduos. O cuidado com os colaboradores é fundamental. Por isso, a Gujão investe para manter um ambiente de trabalho saudável e acolhedor, transformando vidas e valorizando o bem-estar. O compromisso com a qualidade é inegociável. Cada etapa de produção é realizada com cuidado e atenção aos detalhes, garantindo produtos que nossos clientes possam confiar. Olhar para os desafios do futuro com determinação e otimismo. Continuar a liderar no mercado baiano, buscando a excelência em gestão, segurança e produtividade. Gujão Alimentos. Há 40 anos, sendo a marca que você confiar.